O que é um blog? Para que serve? Como criar? Onde ele se encaixa na sua estratégia de marketing digital? Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro. Seja bem-vindo para mais um vídeo do Marketing Digital de A a Z. Nesse vídeo nós vamos falar sobre blog. O nome blog surgiu de dois termos em inglês, web e log, que a tradução seria diário da rede. Daí surgiu o nome blog. Um blog basicamente é um site informativo, um diário online que mostram as novas postagens, normalmente sempre no topo da página. Essas postagens, que são os conteúdos inseridos no blog, também podem ser chamadas de posts, publicações ou artigos. Uma característica que não é aplicada necessariamente em todos os blogs é que a maioria normalmente trata de um assunto específico. Por exemplo, o meu blog fala sobre marketing digital, o blog do Magazine Luiza fala sobre tecnologia, o blog do Tudo Gostoso fala sobre receitas e assim sucessivamente. Mas para que serve um blog? Por que as pessoas ou as empresas criam blogs? Na verdade existem vários motivos. Talvez você tenha uma paixão por carros e queira compartilhar essa paixão para uma audiência maior, contando a sua experiência que você tem com carros, fazendo seleções de carros lançamentos ou carros antigos e compartilhando esse tipo de informação com outras pessoas. Ou então, se a sua empresa é especialista em móveis, por exemplo, você pode começar a divulgar informações sobre a fabricação dos móveis, qual é a melhor matéria-prima para determinados móveis, por exemplo, dicas de como vender um móvel para um cliente final, dicas de como limpar um móvel, entre outros assuntos. E por que você deve ter um blog ou, se você já tem, por que manter o seu blog atualizado? Primeiro que os blogs são excelentes canais de comunicação, seja para você falar com outras pessoas que têm interesse no mesmo assunto ou então para sua marca se comunicar com clientes ou possíveis clientes. Uma estratégia que é muito utilizada com blogs atualmente é a criação de conteúdos focados em posicionamento, em ranqueamento nos buscadores. Através da criação de bons conteúdos e conteúdos otimizados para esses buscadores, como o Google, por exemplo, é possível colocar seus conteúdos, seus artigos nas primeiras posições de busca do Google. E qual é a vantagem disso? Que você recebe acessos, recebe tráfego gratuito para o seu blog, ou seja, pessoas interessadas no seu conteúdo, no seu produto, vão encontrar o seu blog, vão conhecer sua marca, podendo gerar oportunidades de negócio para você. Obviamente que blogs também podem ser uma fonte de renda. Você pode ser um especialista em criação ou otimização de blogs, assim você poderia prestar serviços referente a isso. Ou também, se você já tiver um blog, você pode ganhar dinheiro através de propagandas, através de marketing de afiliados, por exemplo. Você adiciona propagandas no seu conteúdo, geralmente em formato de banners, e em troca desse espaço publicitário você recebe dinheiro para isso. Inclusive, um blog pode ser uma excelente ferramenta de divulgação de produtos que você seja afiliado. Falamos sobre afiliados no vídeo passado. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar o link aparecendo aqui na tela e também na descrição desse vídeo. acessa ele para saber tudo sobre o mercado de afiliados. Então, o blog pode ser uma excelente ferramenta para você, para a sua empresa. Você pode compartilhar conhecimento com seus seguidores, pode construir uma audiência em volta desse assunto que você tem conhecimento e muitas outras coisas. Aqui no canal eu já publiquei um vídeo ensinando como você pode criar um blog. Se você quiser aprender, basta clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição também. É só acessar para aprender a criar seu blog através de uma ferramenta gratuita. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você gosta de marketing digital, redes sociais, tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos aqui do canal. Então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí